A instituição descarta a possibilidade de anular essa primeira etapa, a SDS também descarta? Não, nós não estamos nem descartando, nem afirmando exatamente que vai ser anulada. Nós apenas estamos aguardando tudo desenrolar. O que nós sabemos é que a instituição garantiu e a prova foi feita com toda lisura. Nós sabemos que a instituição que tem agido até agora, feito diversos outros centavos, concursos de vestibular e nós acreditamos, inclusive, que eles possam estar dentro do processo. Agora, a tentativa de algumas fraudes foi detectada e esses pessoais foram levados até a polícia, onde vários ocorreram, diversos indiciamentos, inclusive, pessoas foram presas, as outras foram levadas à delegacia e tudo isso será apurado através da polícia civil do estado de Pernambuco. Agora, com relação a essas pessoas, presas em flagrantes, algumas autuadas, o que acontece com elas a partir de agora? Explica-me aí para a gente. Bem, as pessoas que foram autuadas, elas vão responder judicialmente. Todo o material, o que eles tinham, o que podiam comprovar que estavam na tentativa de fraude, isso foi recolhido nas delegacias. Muitas outras pessoas, inclusive, que estavam portando aparelhos eletrônicos, mas não chegaram nem a utilizá-los, elas foram eliminadas do concurso. Então, para deixar bem claro aos candidatos em que a própria instituição estava atenta a não deixar que pessoas ingressassem com nenhum material em sala para realizar o cercano.